Você lembra daquele caso do ônibus? Do tatuador, William. Mas, Geraldo, você fala com o Galo, eu falo, esse Galo é gente, tá? Esse Galo, ele me entende, mais do que muita gente. Você lembra, William? Aquele casal de tatuador que comprou um ônibus e tal, montou um estúdio e deu um rolo. Pois bem, agora o Russomando voltou lá, né? Eles não estavam podendo trabalhar, a loja vendeu ônibus, mas não tinha aí os documentos. Ih, um rolo danado! Só que, sabe que terminou bem essa história? Vamos ver agora. Russomando no ar, balança! Algum tempo atrás, a Unilda, que está aqui do meu lado, e o Moisés nos procuraram reclamando dos documentos deste ônibus aqui. Vamos rever esta reportagem com você que está em casa. Vamos lá. Vamos conversar com alguém aqui, dá licença. Quem é da empresa aqui? Da empresa aqui? Ela, tudo bem? Dá licença, dá para você conversar com a gente um pouquinho? Dá? Por favor, então. Como vai, tudo bem? Como é a sua graça? Ananda. Ananda, nós estamos aqui por um chamado da Unilda, que não aguenta mais esperar os documentos daquele ônibus ali, ó. Faz um ano que ela comprou o ônibus aqui, à vista, pagou e não tem os documentos do carro. O que está acontecendo? Você está sabendo? Eu não estou ciente, mas eu posso verificar o que está ocorrendo. Por favor, quem é a pessoa que te atende? O senhor está falando com o senhor Alexandre e o senhor Eduardo. Eles estão aí? Vou chamar. Obrigado, viu? Complicado. Vamos ver se a gente consegue resolver o problema. Vou aguardar um pouquinho aqui. Você recebeu os e-mails lá? Recebi, Alexandre. Eu não vou ficar trabalhando em cima de e-mail. Ele perdeu eventos, ele está perdendo dinheiro. Eu tenho criança pequena e sempre a mesma história. Eu não vou ficar vivendo de e-mail. O e-mail não vai trazer dinheiro. Ele não pode transitar com o ônibus. Deixa eu explicar. Esse ônibus, ele está em nome do Banco ABN. Foi comprado pelo Santander. E foi extraviado. Isso é um ano. Não, exatamente. Como teve essa fusão do Banco ABN para o Santander, o que aconteceu? Foi extraviado. Aí um ficou empurrando para o outro. Mas um ano, um ano inteiro. Olha, tudo bem que a gente estivesse 30 dias, 40 dias, mas é um ano. Não dá para explicar um ano. Porque assim, nós compramos esse ônibus na época do banco. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Alexandre. Vocês podiam vender um ônibus sem documento? Não podia. Você já começa por aí. Não podia. Não tem desculpa de 30 dias, de 40, de 50? Aí foi uma rede de gestão. Porque nós tínhamos um gestor na época que ele falou, não, fez até foi... O primeiro atendimento foi com ele, lembra? O ano. Aí depois que ele negociou, que ele pagou, eu falei para o ônibus. Falei, meu, não podia ter vendido o ônibus agora, enquanto não saísse a documentação, né? Quem paga, desculpa, Alexandre, mas quem paga o aluguel da casa deles, quem paga as coisas da casa deles, ele não pode andar com o ônibus, ali é o estúdio dele. Ele é tatuador, se ele não sai com o ônibus, ele não ganha dinheiro, está passando dificuldade. Eu posso pegar a minha documentação lá para mostrar? Ah, não, você pode pegar. O problema é resolver. Em quanto tempo você vai resolver isso? O banco me deu agora uma semana, mais, em torno de mais, no máximo 10 dias. Alexandre, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para eles aguardarem 10 dias, para quem aguardou todo esse tempo. Ah, tem, peraí, tem mais um detalhe. Durante a garantia, durante os 90 dias de garantia, quebrou a direção hidráulica. Eles deixaram o carro aqui 30 dias, ninguém arrumou o carro. Puseram uma, eu sei, mas puseram, sim, mas puseram uma peça trincada. Aí eles foram obrigados a ir em outro lugar para resolver o problema. Mas aí que está, foi substituído. Sim. Mais trincada. Então, mas se estava danificada, teria que ter retornado. Alexandre, 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 eu vou te... Eu só acompanhei todo o caso, não estou falando. Eu vou te dizer, precisa ter paciência, Alexandre, precisa ter paciência, porque... Ah, você lembra, a diretoria... Eles não falaram que eu, eles não falaram que eu ressarci. O carro ficou parado aqui 30 dias, vocês não fizeram nada, eu liguei para o Anderson, eu falei, Anderson, eu estou parada na via pública, o que eu faço? Manda arrumar e traz a nota que a gente paga. Foi o que eu fiz. E faz um ano vocês não pagaram porcaria nenhuma, não liberaram o documento. Não tem palhaço aqui, meu. Pagou porque essa pessoa que ela citou não repassou o financeiro. Deixa eu te falar. Imagina uma pessoa... Imagina uma pessoa que teve uma gravidez tumultuada por causa desse carro, que ficaram numa situação financeira péssima por causa desse carro. Você imagina o estado que ela está? Então, isso aí vai ser ressarcido como... Então nós voltamos, tem aqui... Quando nós voltarmos, tá bom? Nós vamos voltar, o valor é R$ 1.680,00, tá bom? Tá bom assim? Combinado, Alexandre? Posso contar com você? Tá bem. Tá? Tá bom assim, provisório? Dez dias, então nós estamos de volta. Voltamos junto. Beleza, tá bom. Tá ok assim? Tá ok. Mais dez dias. Para quem esperou até agora, mais dez dias dá, não dá? Tá bom, dá sim. A segunda via já está em andamento. Aí por conta do carnaval, o despachante falou, ó, vai atrasar um pouquinho, entendeu? E essa segunda via já vai vir com a cor fantasia. Aí a segunda via saindo, o banco vai reconhecer firma, aí a gente já vai transferir para o nome dele. Alexandre, eu conto com você, conto com a tua boa intenção de resolver. De nós, a gente está fazendo. Aqui tem o outro lado, que ela está sendo copiada. Eu estou copiando ela no e-mail. Mas não adianta, isso é que virou um livro, tem 100 páginas. Não é por falta de cobrar, de a gente correr... Não, desculpa. Vocês deviam estar agora, se vocês quisessem fazer alguma coisa por eles, perguntar para eles as dificuldades que eles estão passando. E como você sabe, o importante para a gente é resolver o problema. E nós estamos voltando aqui. O Alexandre já está nos aguardando. Tudo bem, Alexandre? Como vai? Tudo em ordem? Por favor, Nilda e Moisés, está aí o documento? Está, graças a Deus. Resolveu o problema? Tudo resolvido. Vamos mostrar aqui para o pessoal em casa. Documento do carro, em nome do Moisés Granada. Vê se está certo, Moisés. Está certinho. O compro e venda também está aí, Moisés? Está aí, esse daqui é o de compro e venda. Esse daqui, recebo de compra e venda. Recebo de compra e venda, está tudo em ordem. Me tem que trazer de champanhe, pastor. Você é circular, está licenciado em 2012. Você só vai licenciar ano que vem agora. Já está licenciado em 2012. Olha aí. Aqui você tem um comprovante do depósito da peça que você gastou no valor de R$ 1.680, e já entrou na sua conta? Já, graças a Deus. Salvou a pátria? Salvou. Salvou, Moisés? Salvou, salvou. Então está aqui a garantia que eles tinham que dar em relação à peça. Isso aqui eu estou devolvendo, que é a nota fiscal do envelopamento. Como eram duas vias, eu utilizei uma só, né? Aí você guarda essa, que é a via principal, né? Então está a nota aí, está de volta. Está tudo em ordem, né? Bom, o Grimaldo me ligou, que é o proprietário da empresa, e me deu a seguinte notícia. Que tanto a Volare quanto a Marco Polo, que são as empresas que constituem o grupo, vão dar para vocês mais três meses de garantia, com revisão gratuita, se tiver que trocar alguma coisa, etc e tal, não tem problema. É por conta deles para, evidentemente, amenizar o problema que foi criado. Dez? Lógico. Está bom. Está feliz? Sim. Ficou feliz com o presente? Muito feliz. Foi bom o presente? Foi bom. Visão completa, mais três meses de garantia. Aí sim, hein? Quero fazer o registro de que ele correu atrás, a culpa não foi dele, foi de um outro funcionário, a empresa sabe que errou, mas correu atrás para resolver, está certo? É, muito obrigado e quero pedir em público desculpas, né? Como ele falou, foi um caso isolado de um funcionário, que acarretou até a demissão dele, por esse motivo e por outros, né? Porque a empresa é uma empresa sólida, uma empresa séria, né? Nós estamos aqui para servir e para atender bem os clientes. Está bom assim para a empresa? Está ótimo. Está bom para você? Ótimo, obrigada. Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, para Patrulha do Consumidor. Estando bom para a empresa?